Os vereadores de Rolim de Moura bateram um recorde em 2021 O custo aos cofres públicos, conforme indica o portal de transparência, passou de 100 mil reais De acordo com as informações do portal de transparência da Câmara Municipal de Vereadores aqui do município de Rolim de Moura Os vereadores da casa já gastaram com diárias do dia 1º de janeiro de 2021 até o dia 19 de outubro de 2021 R$ 166.600, uma situação que está deixando a população aqui revoltada e gerando polêmica Porque recentemente eles aprovaram mais um montante de 50 mil reais para que eles possam utilizar em suas diárias Para irem para outros municípios, enfim, de acordo com como eles dizem, atrás de recursos para a cidade As diárias são valores que os agentes políticos recebem por dia de afastamento da sete de serviço Quando estão em atividades de suas funções De forma geral, serve como uma indenização por despesas extraordinárias como hospedagem, alimentação e locomoção urbana O presidente da casa de leis, por exemplo, Claudinei Fernandes de Souza O Claudinho da Cascaleira, gastou com diárias de acordo com o portal de transparência R$ 21.200 Eurico Gomes Rodrigues, R$ 5.000 Juliana Aparecida Nonato Antunes Carvalho, R$ 11.200 Sidney Fortunato, R$ 12.600 Ivan Ferreira de Vasconcelos, R$ 11.400 Renato de Alencar Dionísio, o Renatão do Frigorífico, R$ 8.800 Walter Soares dos Santos, o Valtão da Obra, R$ 11.200 Eleomar Monteiro da Silva, R$ 6.000 Dos nove vereadores, apenas o vereador Rony Tom Zanotelli Não há registro no portal de transparência que tenha gasto pão diárias